Olá meninas e meninos, olá a todos, comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que vão vocês também Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do lago que eu costumo vir aqui na Suíça quando está verão Mas nós estamos já na primavera, bem no meio da primavera, ainda está muito, muito, muito frio Eu vim aqui mesmo só pra estar mostrando um pouquinho pra vocês que é um dos lagos que eu costumo a frequentar Ok? Então, vamos embora lá comigo? E vem comigo! Então meninas, vamos lá, meninos também Olha lá! Olá meninas, venham! O ar é frio meninas! O ar é frio meninas! O ar é frio meninas! Mas eu estou congelando aqui, meninas! O ar é frio meninas! O ar é frio meninas! É frio meninas! Mas eu não fui na parte onde tem salto, areia! Eu vou mostrar pra vocês porque realmente está muito frio! O ar é frio meninas! 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 Eu não chamo ser corajoso ou ser doido! Nesse vento que está muito agitado e o rapaz está fazendo esporte aquático, né? Naquele veleiro lá quase viando! Bom, eu sinceramente nesse vento, eu teria coragem, meninas! Então aqui é um pouco das pedras! Aqui meninas não é a praia, ok? Eu estou mostrando pra vocês só! Lá com as pedras! Lá tem um monte de bandeiras de todos os países porque Tem gente de todo o local da Europa pra cá! Suíça, Espanha... França... Então, quer dizer, muita gente vem pra esse local aqui pra ficar todo o verão! Mas é porque eu não estou mostrando o local aonde é bem concentrado! Lá na frente tem um restaurante também! Vou mostrar pra vocês! Pra pessoas que ficam acampadas aqui! Mas não é um acampamento como normal, meninas! É tipo uma casa aqui! A casa aqui está tudo completamente fechada! Porque não fica muito pequenininho! Hoje eu vou levantar no verão! Hoje eu vou levantar no verão! Mas eu prometo que hoje eu vou ser fechada no verão! Então! Mais uma lisagem! Uma... Uma... Turpa neurônico! 300 assento pra vocês! E... Eu vou tomar um cafezinho com o meu marido! Lá no restaurante lá na frente! Pra aquecer um pouquinho! Porque... Realmente, meninas! Eu congelei! Mas o que eu não faço pra vocês? Né, minha filha? Meus amores! Então... Até daqui a pouco lá no restaurante! E... Estarei mostrando o máximo da física que eu puder pra vocês! Tá bom? Compromissos que eu tenho com vocês agora! Estarem vloggando! Ok? Não sempre! Mas sempre que eu puder! Tá? Então... Beijo! E até daqui a pouco! Tchau! Meninas! Agora eu vou embalançar um pouquinho! Espero que me aguentes! Então eu sou magrinha, né, meninas? Vai! Só bem magrinha, não sou? Tchau! 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 Pode esquentar um pouquinho, meninas! Tchau! Está muito beoooouuuu! Tchau! Tchau! Cê vamos! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Me ajuda, eu estou tentando fazer aqui um escalador Eu fiquei meio escalado Olha a coragem, a pessoa aqui ainda está de solto alto Meninas, primeira etapa comprida Vamos lá Matinã Lá, matinã Você vai rasgar minhas calças, né meninas? Um, dois, três Desce ou não desce, amor? Desce Ok Beleza Desce, desce, desce Eu estou com medo Eu estou utilizando de montanha-russa Não vou escorregar aqui Fala sério, né? Tchau, até daqui a pouco Tchau, tchau Meninas, agora estou aqui dentro do restaurante Para tomar aquele cafezinho que eu falei com vocês Porque eu passei um bairro frio, minha mão está congelada aqui Entendeu? A minha mão está muito congelada Então eu não vou estar gravando aqui para vocês Eu vou estar mostrando só rapidamente Meu cafezinho chegando Porque tem música aqui Então, tchau e até daqui a pouco, ok? Olá meninas Estou aqui de novo, novamente Agora vou estar mostrando o look do meu dia para vocês Meu look do meu dia de hoje é uma bota da marca Soprani 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 É uma marca italiana Ok? Aqui eu venho de arranhar ela Aqui eu venho de arranhar ela Porque eu fui escorregar lá no brinquedo lá E eu montei E eu arranhei ela aqui todinha Porque ela tem uma parte de perfil aqui Eu arranhei aqui ela todinha E arranhei o salvo dela também Mas, ok, tudo bem E ela da Soprani Italiana, ok? A minha calça que eu estou hoje É da Gués Não sei se vai dar para vocês estarem vendo É da Gués Estou com um blazezinho Um blazezinho Da Morgan Ok? Ele tem um cintinho aqui Meninas e meninos Que vem aqui Que transpassa aqui do lado Com um cintinho Que vem aqui E aqui É uma fivela dourada Mas eu não botei Ok? E o blaze da Morgan Que ele pode estar tanto sendo usado assim Ou Assim Ok? Estou com uma blusinha por dentro Que é da Morgan também E E O óculos da Dolce Cabana Acessórios Um anel da Calvin Klein Um anel de prata Desircone Não De A pedra Onyx Minha aliança Minha aliança E meu anel de Vocês sabem É Solitário de ouro E Uma biju Colar Maxi colar Ok? E Meu cruz fixo Que eu não tiro de pescoço por nada Que também é ouro branco Ok? Com uma cruz Que as pessoas às vezes não fez Mas eu não sei como uma cruzinha ouro branco E Lá Meu iPhone Tá na mão Também Meu iPhone é o 6 Plus De 168 gigas Não é de 64 memórias Ok meninas Meu iPhone É de 168 gigas Lá E Lá Minha bolsa É da Marcos Jacobes Ok? E Lá Eu vou dar Fazer uma rodadinha pra vocês Rapidinho Ok? Lá E Espero que vocês tenham gostado do meu look de hoje Ok? E Até os próximos vídeos Ok? Beijinhos Beijinhos Um beijinho a todos E Até o próximo vlog Tchau tchau